olá estamos de volta em mais um vídeo como pintar no vídeo de hoje nós vamos aprender a pintar uma paisagem aula 2 mas antes de começarmos anote aí as cores que vão ser usadas para isso você pode dar um pause no vídeo anotar as cores e depois continuar dando play e não se esqueça de clicar em gostei compartilhar esse vídeo com seus amigos e adicionar aos favoritos que assim você ajuda nosso canal a crescer ok vamos lá então começamos nosso vídeo fazendo o esboço com terra de sina natural bem aguado misturei ele com médio secante ok desenhamos o caminho as árvores algumas árvores no terceiro plano e o morrinho ali bom agora vamos fazer duas misturas de azuis para pintar o céu e o fundo que é o terceiro plano a primeira mistura fazemos com azul cobalto e branco já a segunda mistura vamos fazer com azul cerulho e branco começamos a aplicar na parte superior do céu aquela mistura de azul cobalto e branco no lado esquerdo do quadro aplicamos a mistura de branco com azul cerulho o azul cerulho é um pouco mais puxado por verde e o azul cobalto é um pouco mais puxado por violeta e unimos as duas cores na tela com pinceladas em x para a parte inferior usamos uma mistura de azul cobalto e carmim que dá essa cor meio violeta e aplicamos na base das moitas que ficam no terceiro plano mesclamos o encontro tonal com pinceladas em x agora para o caminho e o morro vamos utilizar terra de cena queimada e terra de cena natural e aplicá-los bem aguados com a mistura de médio secante veja só repare que para o caminho usamos pinceladas horizontais para a parte de cima que é a mais iluminada do caminho vamos utilizar uma mistura com laranja mistura escura fazemos uma mistura escura com carnim em vez de veci e usamos ali na linha do horizonte agora com essa mesma mistura escura vamos aplicar nas árvores do primeiro plano fazemos um encontro tonal entre a base escura e a cor de terra com pinceladas horizontais agora para pintar as árvores e suas folhagens vamos utilizar um pincel língua de gato com uma mistura de amarelo e branco marcamos o tronco das árvores do terceiro plano e agora com o pincel língua de gato vamos fazer as folhagens claras que tem no terceiro plano para isso vamos acrescentar verde inglês claro aquela mistura clara de azul branco um pouquinho de azul cobalto e verde inglês claro e começamos a pintar as folhagens com batidinhas lembre-se tem que esperar um pouco a base secar para poder esse efeito ficar legal não é aconselhável pintar logo em seguida que você aplicou o fundo o correto é esperar secar nesse caso eu esperei esse fundo azul secar um pouco e agora a gente está aplicando a cor clara para dar o efeito de árvores moitas enfim de folhagem se você quiser dar um efeito mais claro nessas folhagens acrescenta um pouco mais de branco agora para o segundo plano vamos trabalhar com uma cor um pouco mais fria seria a mistura de verde esmeralda branco e um pouquinho só de carmim e aplicamos essa mistura com pequenas batidinhas veja só mais uma vez quero lembrar que o fundo azul estava quase seco agora com verde veci puro vamos detalhar a árvore do lado esquerdo que está em primeiro plano veja só o verde veci é um pouco mais vivo um pouco mais quente acrescentamos um pouco de branco a mistura e detalhamos ali uma moita vamos voltar a trabalhar com a mistura escura que é verde veci e carmim e aplicamos agora no lado direito nesse momento a pincelada não importa muito é só na hora de detalhar a folhagem que a gente precisa trabalhar com o pincel língua de gato vamos aproveitar com essa mistura escura e já detalhar um pouco ali o chão já fazendo um encontro tonal entre o escuro e o caminho ok agora misturando verde inglês claro e verde veci vamos fazer essa mistura e aplicar na árvore que está ali no segundo plano aquela que a gente trabalhou com uma cor fria nós vamos trabalhar os detalhes dela com essa com esse verde mais quente veja só mais uma vez tivemos que esperar essa base secar um pouco para aplicar a outra em cima acrescentamos branco a mistura para dar um pouco mais de detalhe agora voltamos a trabalhar do lado esquerdo da tela aplicando ali uma mistura de laranja com amarelo fazemos a folhagem da árvore acrescentando branco a mistura fazemos as folhas mais claras ok para fazer os troncos vamos utilizar aquela nossa mistura escura e pincelando de baixo para cima vamos fazer os detalhes dos galhos detalhamos o galho ou os galhos do lado direito ok agora vamos fazer a folhagem da árvore do lado direito ela está em primeiro plano então vamos trabalhar com cores escuras cores fortes e vivas aqui vamos aplicar a mistura escura que é a base da árvore veja só tome cuidado para não preencher demais lembre-se é bom deixar sempre alguns vão algumas lacunas para passar a iluminação do céu agora com a mistura de verde inglês claro e um pouco de branco e utilizando o pincel leque vamos detalhar ali a parte de trás que está em terceiro plano com aquela mistura fria de verde esmeralda um pouco de carminho um pouquinho de branco vamos fazer algumas folhagens do lado esquerdo e algumas do lado direito ok agora misturando o amarelo com um pouquinho de verde vamos dar luz ou os detalhes mais claros da árvore do primeiro plano aquela que fica do lado esquerdo voltamos a detalhar o lado direito com aquela mistura fria de verde agora misturando verde inglês claro e laranja vamos fazer as folhagens da árvore do lado direito que também está em primeiro plano e precisa de cores vivas repare que ali no canto direito usamos quase amarelo e laranja puro para dar mais vida ou seja dar um pouco mais de destaque na árvore que está em primeiro plano com a mesma mistura fazemos alguns detalhes ali na base da árvore do lado esquerdo veja só agora com o carmin vamos fazer a base daquela árvore que fica ali no meio com pinceladas curtas e simples vamos detalhar as folhagens amarelas agora com a mistura de branco e um pouco de laranja detalhamos o caminho a parte mais clara dele repare que aqui utilizo sempre pinceladas horizontais fazemos algum detalhe ali no fundo no morrinho agora com a mistura de laca, orquídea, carmim e um pouco de azul cobalto vamos fazer essa mistura meio violeta para aplicar no caminho na parte onde é sombra veja só para clarear acrescentamos um pouco mais de branco em alguns pontos utilizamos um pouco mais de laca orquídea para detalhar aquele morrinho de terra vamos utilizar a mistura de terra de cena natural com um pouco de branco e para as áreas mais escuras da terra vamos utilizar terra de cena natural aproveitamos com aquela mistura escura vamos fazer alguns detalhes que tem no caminho algumas pedrinhas, rachaduras agora com laca, orquídea, misturado com um pouquinho de magenta pintamos a parte mais iluminada da árvore mais rosada veja agora com a mistura de terra de cena natural um pouco de branco e laranja vamos fazer a luz que tem nos troncos para isso vamos utilizar um pincel redondo e damos pinceladas únicas agora com a espátula e azul cobalto vamos fazer um contraluz frio ali que tem do lado esquerdo dos troncos veja só aproveitando a espátula detalhe um pouco mais ali o caminho bem, e está aí pronto o nosso exercício nossa paisagem espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula não se esqueça de curtir compartilhar e adicionar esse vídeo aos seus favoritos assim você ajuda o nosso canal a crescer e dá a possibilidade que a gente possa fazer mais vídeos toda semana muito obrigado e até a próxima videoaula abraços tchau 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 tchau